Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso Café para Despertar e hoje a gente vai ter um bate-papo super especial com duas pessoas do mercado de trabalho super especiais, aqui Daniele Lima e o Roberto Gomes que vão falar sobre gestão, como que a gestão é importante, a gestão ela dentro do sistema mercadológico das empresas a gestão de pessoas é fundamental, a gestão de processos, a gestão financeira, são tantas gestões que o empreendedor que um diretor de uma empresa tem que gerir, que se ele muitas das vezes não está atualizado, principalmente com os marcos tecnológicos, principalmente com toda a sistemática que a literatura vem trazendo, muitas das vezes a empresa fica à mercê fica à deriva e para que a gente possa ilustrar esse bate-papo e conversar como que todas essas atualizações vieram principalmente nesse momento pós-pandemia, eu quero conversar hoje com esses dois especialistas aqui a começar pela Daniele, a Daniele que vem de uma área multissetorial, trabalhou, tem experiência em várias áreas mas principalmente em pessoas, em histórias, storytelling, então eu quero, Daniele, que você primeiro diga para a gente no processo de gestão, as pessoas são fundamentais? E como? Trabalhamos com pessoas diretamente, somos seres integrais, então numa empresa nós não estamos falando de funcionários, de números, de quantitativos nós estamos falando de seres humanos acima de tudo, cada um na sua essência, cada pessoa que você refere, que é seu parceiro, seu colaborador é uma pessoa, é um ser humano, então ali não está apenas o profissional, porque dentro daquele profissional existe um ser humano ali então tem um modo de você tratá-lo, tudo isso vai interferir no resultado que você faz, vai ter ali tanto no âmbito profissional quanto no pessoal eu falo assim que eu tive vários casos de ex-funcionários, que eu já tive em empresas, se tornarem grandes amigos então assim, eu acho isso, você conseguir ter essa interação com a pessoa, saber obviamente local de trabalho, local de trabalho saber definir as coisas, cada coisa no seu lugar, mas saber que atrás daquela pessoa que está ali como seu fornecedor ou como seu colaborador, é um ser humano que está ali acima de tudo, independente do profissional que ele é, ele é um ser humano essa é uma sistemática interessante, Daniel, mas quando a gente fala de gestão de pessoas, é um desafio para todo mundo porque um ser humano ele é diferente do outro, um profissional é diferente do outro muitas das vezes as empresas têm padrões, têm regras, têm sistemáticas em que ela precisa seguir um padrão um sistema de processo, mas o desafio está naquela pessoa poder integrar ali dentro daquela sistemática, dentro daquele processo para continuar tendo as entregas necessárias que a empresa precisa, então é um tremendo desafio agora, aí vem o advento da inteligência emocional, e o que a inteligência emocional ela fala? ela fala de um pilar da empatia e aí quando a gente vai estudar empatia, empatia, né Roberto, é uma palavra bonita, né, as pessoas quando elas vão falar sobre desenvolvimento humano entre as principais palavras, está lá empatia, falam, nossa, empatia é enxergar o outro do ponto de vista dele da forma como ele olha o mundo, como ele enxerga o mundo, e eu sempre que eu vou dar treinamento, vou dar uma palestra eu falo, gente, empatia não é só isso, empatia não é só você enxergar o ponto de vista do outro, você se colocar no lugar do outro a empatia, ela é uma questão comportamental, que começa do momento em que a gente se desveste do julgamento porque a partir do momento que a gente começa a se desvestir do julgamento, a gente está aberto para poder ser empático porque enquanto a gente continuar fazendo o julgamento primeiro, não tem empatia como é que você vai julgar a pessoa e ao mesmo tempo ser empático com ela o tempo inteiro nós estamos julgando, porque a gente aprende desde a infância o julgamento, a comparação, está sempre se comparando com o outro aí vem o ego, que acaba trazendo outras funcionalidades ali e que faz com que a gente viva num mundo de competição ao invés de um mundo de colaboração e aí a gente não consegue ser empático e aí eu quero entender, Roberto, nessa gestão que vocês fazem, nesse planejamento estratégico porque toda empresa, na realidade, por trás dela tem um CPF, por trás dela tem uma pessoa e aí essa pessoa tem que ligar com toda essa sistemática tem que lidar com o ego, tem que lidar com os desafios, digerir o número de pessoas onde ele tem que ter empatia, onde ele tem que se desvestir desse julgamento como é possível, então, fazer uma gestão, criar um planejamento estratégico de muitas mãos que venha a atingir o objetivo da empresa? Renato, é muito interessante a sua abordagem porque a empresa tem três pilares pessoas, processos e tecnologia pessoas são a parte mais importante dentro do contexto tecnologia, você, enquanto empresa, vai apropriar de controle sistemas para que o seu negócio tenha agilidade processos, você precisa controlar para onde a sua empresa está caminhando quando você fala de planejamento estratégico a participação de todos, de todos que eu me refiro são todos da pirâmide empresarial a base da pirâmide, a parte operacional o estratégico e também o tático na verdade, tudo começa lá no estratégico no topo da pirâmide é quando a empresa faz a sua visão para os próximos cinco anos aonde ela quer chegar para onde ela vai caminhar a partir daí ela junto com a base, de novo muitas vezes as empresas não utilizam a base da pirâmide para fazer as discussões para fazer os arranjos e montar o seu planejamento estratégico hoje, essa prática está em evolução porque as pessoas, como vocês estavam falando cada um vai dar a sua contribuição baseado com as suas crenças, com as suas culturas com os seus valores isto é fundamentalmente rico para a construção de um planejamento estratégico veja, a gestão quando você tem todo um direcionamento aonde a empresa quer chegar e junto com a contribuição de cada um vai passar é o momento certo porque hoje nós temos várias ferramentas de gestão que vão dar suporte na construção do planejamento estratégico é interessante, Renato que uma das primeiras ferramentas que nós fazemos questão de passar nas nossas palestras é o brainstorm que é exatamente a tempestade de ideias então, no primeiro momento você vai dar o start para as pessoas da empresa e vão discutir onde a empresa quer chegar cada um vai dar a sua opinião com base na sua visão num segundo momento você vai filtrar o que é factível o que não é factível a partir daí você já começa nortear o planejamento estratégico claro que você vai utilizar várias ferramentas para embasar de novo a gestão junto com pessoas ela é o casamento perfeito muito embora tenhamos muitas tecnologias mas de novo são as pessoas que fazem a diferença numa organização você foi contando essa história e eu lembrei de uma história minha que casa muito com o que você disse teve uma vez eu fui trabalhar numa empresa e aí era uma empresa grande multinacional e uma empresa com mais de 60 mil colaboradores então era realmente uma gigante aí do mercado mundial e aí de repente um diretor resolveu fazer um brainstorm essa tempestade de ideia com todo mundo mas ele foi fazendo claro uma grande empresa com tantos colaboradores então ele escolheu a área dele para poder ir fazendo com cada área de maneira separada para que ele pudesse criar ali objetivos a atingir a curto médio e longo prazo e aí foi interessante porque nessas reuniões ele começou a dar oportunidade para todo mundo falar e aí numa dessas reuniões eu falei e aí eu virei para ele e falei olha a empresa ela está perdendo algumas oportunidades de ter um compartilhamento de metodologia de teoria de treinamentos porque a gente sabe e isso é dito sempre para a gente na comunicação interna da empresa que a empresa está passando por desafios financeiros então ela cortou os treinamentos que ela tinha e ela cortou a escola que ela tinha para poder estar atualizando sempre a mão de obra só que numa empresa dessa com tantos colaboradores nós temos pessoas especializadas capacitadas que podem ministrar esse treinamento e são pessoas que eu tenho certeza que ficariam lisonjeados de receber um convite para poder treinar os seus colegas de trabalho e o tempo dele já estava sendo pago ele já estava ali não teria que se investir de novo para poder ter um treinamento e muitas das vezes com uma qualidade e aí o diretor ele virou para mim e falou assim e você você então dá algum treinamento você tem alguma ideia eu falei olha eu sou especialista em oratória e eu tenho uma empresa que trabalha com oratória então no meu horário de folga eu estou trabalhando com oratória estou ministrando oratória para todo mundo que se dispõe a aprender oratória e aí ele olhou e falou nossa mas isso é fantástico porque nós temos uma área de relacionamento que tem dificuldade de falar em público de se relacionar com o público temos pessoas muitas das vezes que tem isso é fantástico você se dispõe a ministrar esse treinamento para a empresa toda eu falei mas é claro mas que não fique só em mim que fique em outros colaboradores também que tenham capacidades que tenham habilidades que tenham estudado para isso que eu tenho certeza que a empresa vai ganhar muito e aí eu acabei abrindo as portas para que esses treinamentos acontecessem na época eu rodei o Brasil ministrando treinamento de oratória treinei toda a empresa e foi um resultado realmente fantástico e depois vieram outros colegas porque aí tinham colegas que trabalhavam educação financeira tinham colegas que trabalhavam processos gerenciais e segurança do trabalho e tantos outros treinamentos que a empresa estava perdendo a oportunidade de colocar isso à disposição dos seus colaboradores agora por que não conhecia a sua mão de obra não conhecia os seus colaboradores então Roberto é muito interessante quando uma empresa ela abre a base da pirâmide realmente para conhecer as outras pessoas e o que as outras pessoas podem proporcionar para ela porque podem acontecer situações parecidas com essa agora é mais interessante ainda eu sempre dou nos meus treinamentos a gente começa sempre né Daniel com a questão do autoconhecimento ah mas você para poder ter um nível de profundidade de produtividade você para poder alcançar uma alta performance você tem que se conhecer primeiro porque você tem que conhecer você tem que saber até onde você consegue ir quais são seus limites quais habilidades você tem que adquirir quais competências que você precisa trabalhar para você poder atingir esse nível de produtividade e se a pessoa não se conhece muitas das vezes as dificuldades que ela encontra pelo caminho acabam desmotivando ela de continuar buscando aquele rendimento de produtividade ou de alta performance que ela busca mas aí eu não paro só no autoconhecimento porque o autoconhecimento é uma porta importantíssima para a gente poder partir para o conhecimento do outro e aí eu vejo quanto que é importante a gente conhecer o outro a gente fazer a leitura de pessoas para a gente poder justamente extrair essa potencialidade do outro também e às vezes ajudar o outro passar pela essa jornada do autoconhecimento também e aí quando eu lembro da sua história das histórias que você já contou que eu já tive várias oportunidades de participar de reuniões de networking onde você estava de você introduzir sempre um storytelling e trazer sempre experiências que você passou como que nesse treinamento nessa consultoria nesse trabalho que vocês fazem com prefeituras com escolas no associativismo como que o storytelling se torna uma ferramenta importante para poder ampliar a visão a consciência e muitas das vezes introduzir outras ferramentas importantes ali para vocês trabalharem esses processos como que é feito isso na prática bom, vamos lá Renato o storytelling ele é muito amplo nós temos storytelling story selling eu costumo usar muito mais o story selling do que o storytelling porque o story selling você utiliza a técnica de contar a história para vender algo e eu parto do seguinte princípio vender algo não tem que ser algo físico não tem que ser uma matéria não é produto e serviço apenas você pode também ir para o lado da educação ideia e conhecimento então a gente trabalha o story selling mais amplo de uma forma mais ampla e em cada setor eu utilizo de alguma maneira vamos supor se nós estamos trabalhando com empresas então nós vamos falar na história da empresa a cultura da empresa a importância de saber e desenvolver um story selling que consegue captar e vender de qualquer maneira a imagem da empresa não só para os consumidores mas para também o corpo tipo assim toda aquela toda a empresa de forma geral desde o administrativo até a base ali da pirâmide tá por quê? porque quando todos estão envolvidos com a história com a cultura da empresa eu brinco eu falo o seguinte quando a gente vai cantando trabalhar ou você está indo resmungando quando você está indo resmungando você não está feliz você não tem um objetivo você não está dentro do seu propósito o seu trabalho agora quando você consegue linkar o propósito da empresa com o seu propósito ou seja que você consegue envolver se sentir envolvido na história no story telling daquela empresa você se sente parte dela então você deixa de ir resmungando trabalhar você começa cantando igual as sete anões vou cantar aqui para vocês não é a mesma coisa imaginei que você ia cantar estou acostumado com as reuniões que você já entra cantando e é interessante porque quando você começa a ter um comportamento diferente chama atenção atrai a atenção das pessoas e é muito importante quando você começa com essa conexão porque a partir de uma conexão você atrai a audiência para você para que você possa emanar aí o story tell story sell e aí vender aquilo que você quer vender que não necessariamente é um produto físico pode ser realmente uma ideia agora é interessante quando você foi falando dessas histórias e de como através dessas histórias as pessoas podem gerar comportamentos e às vezes o resmungão ele acaba encontrando mais desafios do que aquela pessoa que vai alegre e tem prazer naquilo que faz é interessante porque na minha clínica na 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 psicanálise a gente acaba encontrando muitas pessoas que trabalham naquilo que não gostam que estão ali pelo financeiro o financeiro que atraiu a pessoa e a pessoa às vezes está anos e anos ali pelo financeiro o financeiro mantém ela ali mas ela faz o que não gosta ela acaba é é traindo trazendo pra si processos de tristeza de melancolia de ansiedade justamente por esses fatores e muitas das vezes ela vê dificuldade em fazer uma transição ela não quer fazer uma transição porque a zona de conforto está muito sedimentada então ela está confortável ali está pagando as contas viaja uma vez por ano consegue dar uma qualidade de vida para os filhos mas em compensação a saúde dela está indo para o beleléu então é importante as pessoas enxergarem o quanto que essa conexão vida pessoal e vida profissional ela tem que funcionar é uma coisa só estão conectados não tem como a gente separar a vida pessoal e vida profissional digo o colaborador o trabalhador as coisas elas tem que estar em sintonia e eu falo isso com propriedade porque a minha primeira formação foi em direito e aí eu comecei a advogar comecei a fazer trabalhos na área do direito mas tinha as contas pagas tinha sucesso na profissão mas não tinha a felicidade ali naquilo que eu fazia não tinha aquele prazer muitas das vezes até acabava procrastinando alguma coisa aqui ou uma coisa ali justamente porque era muito desafiador e às vezes não estava afim de enfrentar aquele desafio e aí eu descobri que opa o problema é que isso não me realiza então eu tenho que buscar algo que me realize e aí eu fui para a área do desenvolvimento humano conheci primeiro o coach depois a psicanálise a neurociências e hoje eu tenho trabalhado justamente com esse processo da neurociências da neuropsicanálise onde eu me encontrei me sinto extremamente realizado e eu tenho que minha esposa os meus filhos tem que virar ó pai me dá uma atenção porque senão eu trabalho há 24 horas de tão gostoso que é de tão prazeroso que é fazer aquilo que faz aquilo que você ama mas aí é porque as pessoas não entendem que nós somos além desse ser racional desse ser intelectual desse ser emocional nós somos um ser humano bioquímico o nosso cérebro está liberando substâncias o tempo inteiro neurotransmissores e esses neurotransmissores eles podem nos levar para situações positivas como negativas então se você está num ambiente desafiador num ambiente que você não gosta num ambiente onde as coisas são difíceis muitas das vezes você está ali liberando cortisol se estressando algo que pode te fazer mal e aí internamente realmente você não está saudável porque aquilo que você escolheu viver os comportamentos que você escolheu fazer estão trazendo internamente não aqueles resultados que deveriam trazer agora quando você está fazendo algo que te dá prazer algo que você tem sintonia com a felicidade opa aí pode ser que você esteja liberando ocitocina serotonina neurotransmissores que vão trazer uma sensação de bem-estar e isso é fundamental mas para que as pessoas cheguem a um nível de entendimento desse é preciso treinamento é preciso que profissionais apareçam assim como vocês estão aí no mercado colocando à disposição para que vocês possam ampliar a visão dessas pessoas para que elas possam enxergar porque a zona de conforto ela faz isso ela impede com que as pessoas por si só ampliem a sua visão que elas possam enxergar além daquilo que conhece e a gente não conhece tudo então é um ajudando o outro para que a gente vai evoluindo a gente vai crescendo a gente vai descobrindo coisas que a gente ainda não sabe para que a gente possa vivenciá-las para que a gente possa então ter os resultados que a gente busca e aí Roberto com essa dinâmica eu vejo que um grande desafio a ser enfrentado é a questão da gestão do tempo porque quando a pessoa ela já faz aquilo que não gosta ela já vai resmungando para a empresa muitas das vezes quando aparece para ela uma questão desafiadora o que que ela faz ela procrastina ela vai fazendo aquilo que ela mais gosta vai deixando que é mais desafiador para depois ela muitas das vezes se faz aquilo que é muito desafiador ela se sacrifica em demasia para poder dar aquela entrega e aí acaba que aquilo que ela conseguiria fazer em seis horas ela está fazendo em doze ela está fazendo em mais horas e acaba trazendo um prejuízo para si porque não soube ali gerir o seu tempo e um prejuízo também para a empresa que poderia estar recebendo o resultado daquela entrega num tempo menor e acaba tendo que muitas das vezes abrir a exceção para uma hora extra ou até mesmo para uma compensação de jornada porque aquele trabalhador que não se conhece que não está com a sua vida pessoal e profissional alinhada com o seu trabalho acaba desperdiçando tempo que poderia ser muito melhor investido como que a gente pode buscar métodos para poder ter uma melhor gestão do tempo Renato é muito oportuna a sua pergunta porque nós estamos lidando com pessoas empresas privadas empresas públicas nós entendemos que empresas elas são uma marca essa marca abaixo delas estão exatamente os colaboradores e os colaboradores é importante que eles estejam alinhados com o propósito da empresa quando eles estão alinhados é um momento extremamente rico rico para a empresa rico para ele em termos de satisfação pessoal e profissional é tanto que nos nossos projetos é um dos momentos nós aplicamos uma ferramenta que chama eletrocardiograma com um viés pessoal nesse eletrocardiograma ele vai dizer exatamente quem é aquele funcionário enquanto pessoa física no segundo momento nós vamos aplicar a mesma ferramenta eletrocardiograma com um viés profissional nós vamos linkar os dois eletrocardiograma e vamos perceber que ali há desafios para que aquele funcionário aquele colaborador esteja alinhado com o propósito da empresa do órgão público da escola e aí entra exatamente uma ferramenta que eu gosto muito de trabalhar que é o planejamento estratégico o planejamento estratégico ele vai mostrar exatamente qual é o melhor caminho para você atingir e superar sua meta veja se você juntar o propósito do colaborador com da empresa nós já estamos falando exatamente da satisfação e ele precisa ter ciência que ele precisa tomar algumas atitudes é o que nós estávamos falando exatamente do conhecimento das habilidades e das atitudes que é o chá quando você consegue colocar no mesmo patamar o seu conhecimento as suas habilidades e tem atitude que é a coragem que tanto nós incluímos nos nossos treinamentos ele já está na direção certa então veja pessoas empresas marcas eles estão sob as marcas para que? para fazer boas entregas entregas para quem? para o seu principal público-alvo no caso das empresas sua majestade ou cliente atualmente cada vez mais exigente esse cliente ele tem hoje informações todos instantes então as empresas precisam ter todo o conhecimento para esse público-alvo escolas sua majestade ou aluno prefeituras sua majestade ou cidadão então veja quando você trabalha numa empresa você tem uma marca e você está abaixo dessa marca o seu propósito tem necessidade de estar alinhado com o propósito daquela empresa daquela organização para que a entrega seja excelente quando você faz uma boa entrega lá na ponta para o público-alvo você pode ter certeza de uma coisa você está feliz é interessante você trouxe o propósito e o propósito é uma ferramenta que eu trabalho muito com os meus clientes porque muitas das vezes as pessoas elas não têm propósito elas não sabem onde elas querem chegar então se você não sabe onde você quer chegar qualquer caminho serve e aí dependendo do caminho que é escolhido ou que a pessoa deixa a vida levar ela ela vai sofrer graves consequências desse caminho dessa escolha mas aí quando ela passa a fazer um programa de autoconhecimento passa pela jornada do autoconhecimento ela passa a se conhecer aí daquilo que ela passou ali a se conhecer o propósito ele vai ficando claro porque ela vai entendendo quais são as habilidades quais são os dons natos dela o que ela nasceu que ela não precisa de treinar muito o que ela precisa aprender porque está na essência dela e ela quer mas aí ela precisa de dedicação de disciplina de esforço para poder aprender para ela poder alcançar aquele resultado que ela visualiza que ela vislumbra que é o propósito e aí eu falo do propósito que o propósito pessoal empresarial ele é único ele tem que estar alinhado tem que estar em sintonia não pode a pessoa ter um propósito aqui a empresa ter o outro a colar e eles serem concorrentes porque aí vai ser sempre uma questão de conflito e aí tem que trabalhar esse conflito e se a pessoa não trabalha o conflito pronto vem o adoecimento mental vem o burnout da vida vem a depressão porque se você está com propósitos em conflito é uma das raízes da depressão atualmente agora então é fundamental esse processo e eu gostei quando você falou da questão do eletrocardiograma porque ele traz ali essa questão interna essa questão do ser humano você coloca o ser humano se desnuda o ser humano e a partir desse desnude você começa a comparar o que? tomada de decisões que geram comportamentos e aí o que a gente tem que trabalhar hoje para poder acelerar os nossos processos análise de dados aí você tem ali dados fundamentais importantes para provar para a pessoa que às vezes ela precisa de tomar outras decisões e ter outros comportamentos para melhorar essa caminhada dela porque muitas das vezes ela pode estar totalmente desviada de um propósito que ela nem sabe que esse é o propósito dela então esse nível de esclarecimento ele é fundamental e aí eu gosto quando vocês falam que o treinamento de vocês que as palestras os workshop de vocês eles são personalizados e tem que ser assim porque cada público que a gente vai ele é único ele tem as suas peculiaridades tem as suas nuances eu sempre falo com meus alunos de oratória pelo menos na época em que eu dava cursos de oratória eu já parei há um tempo mas eu falava com eles olha quando você vai para uma palestra você tem ali 50% da palestra pronta você está ali com a teoria em dia com aquilo que é do modo geral você está pronto o resto você tem que avaliar quem que é o público para ver até a forma que você vai falar como que você vai entregar então você precisa de ter inclusive de quem está te contratando para dar a palestra de informações antecipadas em relação às pessoas que vão estar lá faixa etária nível de de formação de conhecimento área que eles trabalham para que você possa então preencher aqueles outros 50% que falta para você poder ter uma palestra que venha conectar com aquele público porque falar é muito fácil falar hoje todo mundo fala desde os 3 anos de idade a gente fala e aí muitas das vezes as pessoas até acham que não precisam lapidar essa comunicação que é um erro o Cortella ele tem uma frase que eu gosto muito que uma vez uma mulher virou para ele e falou assim poxa Cortella você fala bem demais como que você fala bem assim ele falou olha porque eu treino desde os 3 anos de idade então ou seja a comunicação por Cortella é um treinamento diário e assim somos nós que nós estamos nessa jornada de evolução nessa jornada em que cada dia mais a gente aprende coisas novas a gente mas a gente precisa estar aberto para isso se a gente não está aberto para esses novos aprendizados se a gente acha que chegou num nível que é só ir tocando porque é uma linha reta realmente a pessoa perde oportunidades de participar dessa evolução e aí Dani qual que é o maior desafio dentro desses processos de gestão desses workshops desses treinamentos pelos quais vocês têm aí enfrentado no mercado qual que é o maior desafio enfrentado por esses setores prefeitura associações e escolas bom primeiro falando em escolas vou pontuar para ficar mais fácil no caso das escolas como você falou no início respeito do story selling lá eu já utilizo nós já utilizamos uma forma diferente de trabalho de história série é ensinando o professor a dar aula contando história mas não é simplesmente utilizando de história pronta transformar o conteúdo dele em história então quando acaba o treinamento que são dois momentos no caso da escola essa é uma parte de palestra que são com todos servidores e docentes depois nós temos uma parte que é só com o docente que é um treinamento então quando acabar esse treinamento com o docente o docente já sai dali com uma história montada por ele então ele aprende a fazer isso tá e aí por que que eu estou te falando isso nesse momento porque qual que é o maior desafio o maior desafio é fazer com que aquele aluno ali ele se sinta parte ele se ele se conecte com a escola porque a grande dificuldade da escola hoje é se conectar com o aluno o aluno tá muito rápido ele tá muito acelerado ele tá muito na tecnologia então conseguir falar uma linguagem conseguir uma conexão e o storytelling né no caso story selling que nós estamos vendendo a ideia vendendo conhecimento ele traz isso então por isso a gente também tem essa coisa da story selling na educação bom já nas empresas e nas prefeituras nós podemos falar que também é uma questão de conexão porém de uma forma diferente em cada em cada setor bom a prefeitura quando a gente fala nível de de prefeitura e também a nível de políticos que nós trabalhamos separadamente ou político tá nós trabalhamos eles se preocupam muito mais com a forma do que é visto que é entregue do que até mesmo que é entregue então a dificuldade é fazer com que eles entendam que você não precisa simplesmente preocupar com como vai ser visto que você fazendo bem feito será visto um serviço de qualidade então fazer essa interação fazer essa conexão mostrando que você pode oferecer um produto de qualidade que você terá a visão né do cidadão benéfico em relação àquilo que não é simplesmente trabalhar a parte de marketing que você realmente pode fazer aquilo acontecer e transformar de forma que o seu cidadão né as pessoas que colocaram ali o prefeito então todos que estão trabalhando ali em função do cidadão que é o público alvo ali certo seja contemplado de forma merecedora né de forma é esteja tudo conectado porque o grande dificuldade interna dentro de uma prefeitura são pegar áreas distintas e falarem a mesma língua acabam sendo setores o que a gente fala de setorização são setores que chocam um com o outro aquela guerrinha aquela disputa isso acontece muito dentro dos órgãos públicos e quando a gente faz esse treinamento a gente trabalha muito isso trabalha essa coesão de equipe para que possa ter esse resultado final para o cidadão ter esse e o prefeito também ficar feliz que ele vai ter uma imagem perante o cidadão também de qualidade nas empresas mais uma vez a questão de as grandes dificuldades uma das que são nós temos várias nós estamos abordando a questão da gestão aqui mesmo o Roberto já falou do planejamento estratégico mas a comunicação a comunicação é fundamental na empresa principalmente o trabalho em equipe que é um outro assunto que a gente também aborda nos nossos projetos saber trabalhar em equipe as pessoas hoje em dia estão muito individualistas a tecnologia deixou deixar as pessoas individualistas e se é saber trabalhar em equipe o resultado é muito maior então o Roberto deu um exemplo da tempestade de ideias certo? na hora de fazer um trabalho para iniciar alguma coisa e eu vou além na hora que você faz a tempestade de ideias você está iniciando alguma coisa em prol de uma gestão mais eficiente mas para você conseguir fazer isso indiretamente você já está trabalhando um trabalho em equipe já está fazendo um trabalho em equipe porque você está interagindo à medida que você faz essa tempestade de ideias que são com todos você está unindo já todos os setores da empresa e ali você já começa a conseguir a trabalhar essa equipe e ver a necessidade de cada um a visão de cada equipe é diferenciada as pessoas que trabalham na parte no setor de vendas elas vão ter tendências a ver a coisa de uma maneira diferente das pessoas que trabalham no setor financeiro são visões diferentes qual visão está mais certa é a visão da venda é a visão do marketing que esses dois às vezes costumam ter um certo atrito entre eles a visão do financeiro visão do administrativo todos tem que estar ligados no mesmo propósito que é o propósito da empresa a partir do momento que todos estão conectados pelo propósito da empresa a gente já começa a quebrar um pouco esse problema e aí trabalhar a equipe em cada setor já começa a ficar mais fácil você começa a trabalhar na equipe setorizada depois trabalhar uma visão de equipe geral em prol de um propósito único que é o da empresa é interessante Daniela quando você começou a falar das histórias principalmente dos professores criarem histórias baseadas no conteúdo que ele tem que ensinar para o aluno e de criar essa conexão do aluno eu fui lembrando de uma frase que eu não sei quem quem falou mas que diz o seguinte história boa é história nova porque essas histórias que já são prontas que já estão aí no mercado não atraem mais atenção porque as pessoas já estão carecas de saber mas quando você começa a contar uma história como que as pessoas começam a prestar atenção como que gera uma curiosidade e é interessante eu lembro uma vez a minha avó adorava contar história então a gente ia para a casa dela ficava lá todos os netos escutando a história e às vezes um era chamado pelos pais para poder ir embora um dos netos era chamado para o pai para ir embora e a avó não tinha ainda acabado de contar a história e aí eles viravam não mãe não pai peraí deixa ela terminar aqui eu quero saber o final é igual as pessoas quando elas começam a assistir novela começou a assistir novela que se conectou ali com a novela ela quer saber o final da novela quer saber o fim que aquele personagem vai ter filme a mesma coisa então assim nós somos induzidos por histórias nós somos conectados por histórias e quando a gente vai numa palestra e aí você tem um tema para poder transcorrer ali na sua palestra você acaba utilizando de histórias para facilitar o entendimento daquelas pessoas que estão ali então o mundo da história ela não está restrita apenas às revistas em quadrinhos e aos livros ela está aí aberta e pode inclusive gostei da temática quando vocês trouxeram porque dá para você empregar em todos os ambientes inclusive o empresarial e aí outra coisa que eu achei super interessante e eu trabalho isso clinicamente com os meus pacientes mas que é uma dificuldade nas empresas você já bem disse a questão da comunicação mas não porque a comunicação às vezes ela é falha é porque aquela pessoa que está recebendo a comunicação ela gera resistência ela não aceita às vezes determinadas situações porque ela ainda não ampliou a visão para se conectar no nível em que aquela comunicação ela está sendo conduzida então ela vai criando resistências e como muitas das vezes dentro de um ambiente onde tem outras pessoas tem o ego trabalhando gerando competição e aí a competição não permite com que um trabalho em equipe possa ser realizado da maneira como a gente às vezes na teoria espera de um trabalho conectado com todo mundo se doando vestindo a camisa mas aí a tecnologia o ego vai tudo inflando o individualismo o você tem que conquistar mais o você tem que ser mais ah não conta para o outro porque o outro vai puxar o seu tapete então vão se criando crenças que limitam as pessoas e acabam atrapalhando o processo de tomada de decisão delas por conseguinte comportamentos inadequados então por isso quando alguém me pergunta Renato quantos treinamentos eu tenho que ministrar numa empresa quantos treinamentos os meus colaboradores eles têm que receber para que eles possam atuar da maneira como a gente espera que eles atuem eu falo olha não tem um número exato é sempre você tem que estar sempre treinando e você treinou daqui a pouco você tem que reciclar porque aquilo que você não alimenta enfraquece aquilo que você alimenta fortalece então quando você dá um treinamento aí passa lá cinco anos que você deu treinamento você acha que a sua massa de colaboradores ainda lembra das técnicas ainda lembra dos trabalhos ainda visualiza as competências e habilidades que precisa adquirir claro que não porque a mente humana ela é um desafio a ciência ainda não desvendou todos os mistérios aí da mente humana mas a gente tem memória de curto prazo a gente tem memória de longo prazo que na maioria das vezes a gente não controla o cérebro é que vai selecionando ele vai sendo seletivo é claro que algumas coisas que a gente faz facilita a absorção dele por exemplo a repetição tudo que você vai repetindo você vai gerando melhores habilidades vai fazendo com mais facilidade e tem uma dificuldade de esquecer mas as vezes aquilo que você achou até que vale a pena você conhecer mais você se esforçar mais mas se você naquele momento não tomou nenhuma atitude a respeito e aquilo ficou solto no seu cérebro o cérebro vai entender que é um lixo que aquilo ali não tem utilidade então ele vai olhar nas memórias que ele tem lá se não tem link com uma memória ele vai descartar aquela situação então por isso que os nossos treinamentos por isso que os nossos workshop palestras a gente precisa o tempo inteiro estar trabalhando alimentando cada vez mais esse conhecimento para que realmente as coisas possam vir à tona e assim as pessoas possam executar de uma maneira mais facilitada mas eu quero te perguntar Roberto porque está vindo um livro aí me falaram aí nos bastidores me contaram uma historinha de um livro com todo esse conhecimento de vocês com essa história com essa experiência com esse trabalho que vocês têm desenvolvido aí no mercado e é um livro que também vai trazer alguns diferenciais a gente pode contar um pouquinho sem entregar nenhum nada por antecipação dá para dar uma adoçada na boca das pessoas que estão assistindo aqui o nosso podcast com o maior prazer Renato é interessante você me fazer essa pergunta eu lembro de uma fala do grande naturalista Charles Darwin ele disse o seguinte as espécies que sobreviveram não são as mais inteligentes e nem as mais fortes e sim aquelas que tiveram a capacidade de se adaptar ao meio ambiente por que que eu estou respondendo a sua pergunta com a fala do grande Charles Darwin porque à medida que nós fomos desenvolvendo esse projeto nós percebemos que nós precisávamos fazer algumas adaptações para a entrega ter excelência para os nossos públicos então nós temos um público de escolas nós temos um público de empresas associações comerciais e temos um público também de negócios como um todo o que que acontece nós estamos lidando com pessoas processos tecnologias e desafios por que não estruturar todos esses temas num único livro então nós tivemos uma ideia de condensar de sintetizar todos esses temas para que eles sejam extremamente transformadores para o nosso público alvo nós começamos vou dar uma palinha rápida né são três temáticas que elas vão desenrolar desenvolver com outras sub-temáticas nós começamos exatamente como você bem falou destacou a questão do propósito o propósito ele precisa estar bem claro definido enquanto pessoa enquanto empresa enquanto negócios isto feito você já tem uma direção porque o propósito é uma flechinha que está apontando para um norte para uma direção e você tem que seguir aquele propósito que está claro num segundo momento é o direcionamento dentro do direcionamento nós temos várias questões de desenvolvimento pessoal atendimento ao público equipe como nós bem falamos e finalizamos com coragem porque não adianta você pontuar todas essas temáticas se você não tem coragem de novo chegamos no conhecimento na habilidade atitude você tem que ter atitude para que isso seja incorporado dentro da sua vulnerabilidade e você seja transformado que é o grande foco portanto todos os nossos projetos para as empresas escolas prefeituras elas são sob medida primeiro nós queremos entender quais são as vulnerabilidades quais são as necessidades aí sim nós fazemos um link com as nossas temáticas e fechamos o briefing passamos lá para o cliente e aí estartamos o workshop interessante essa pegada da coragem porque eu me lembrei aqui agora da bíblia e eu vou falar da bíblia não numa questão de religião porque a bíblia para mim ela é um livro comportamental as religiões é que adotaram a bíblia como manual lá delas mas a bíblia em si ela é um manual comportamental e lá na bíblia qual que é a frase que mais consta nela não tenhais medo não tenhais medo está presente na bíblia em 366 passagens então a preocupação de quem escreveu a preocupação de Deus que inspirou as pessoas que escreveram a bíblia era o medo e ela via o medo ele via o medo como um desafio a ser enfrentado e superado por nós e até hoje o que que a gente tem? medo o medo ele muitas das vezes impede com que a gente faça coisas o medo ele traz reações na nossa mente no nosso processo de tomada de decisão eu lembro uma vez 18 anos indo viajar de avião a primeira vez então pra mim tudo era festa tava indo viajar de avião meus amigos todo mundo da primeira vez aí nós entramos no avião achava tudo bonito né aquele pessoal uniformizado aeromoça e tudo mais e aí a gente tava uma festa danada e aí o voo começou e aí de repente ali na metade do voo o comandante da aeronave ele passou um rádio pra nós pros passageiros que estavam ali pessoal apertem o cinto porque nós vamos passar por uma turbulência na hora que eu ouvi a palavra turbulência eu nunca tinha escutado a palavra turbulência eu já tinha lido nos jornais acidentes aéreos de aviões que passaram por turbulência mas passar pela experiência da turbulência eu nunca tinha passado então o que que me gerou me gerou medo falei ora turbulência meu Deus turbulência acidente aéreo morte comecei a orar pra Deus falei Deus não me leva agora não estou muito novo 18 anos e aí comecei a me arrepender de ter entrado naquele avião porque começou a gerar medo e eu fiquei ali muito ansioso e eu não conhecia a turbulência aí passamos pela turbulência ela é desconfortável você sacode sacode tudo às vezes cai algumas bagagens mas passou aí na hora que eu passei por aquela turbulência falei ó é isso que é a turbulência então turbulência não tem acidente não tem morte não tem nada falei ah beleza me tranquilizei fiquei em paz aí passou um pouquinho ele fala de novo da turbulência e aí é claro fiquei com medo de novo mas não tanto quanto eu tinha ficado anteriormente fiquei apreensivo tava ali e aí de novo passamos pela turbulência deu mais uma sacudida e a turbulência passou e aí eu aprendi que turbulência não era necessariamente acidente turbulência não era necessariamente morte mas o que tinha me gerado quando eu recebi a informação medo porque o nosso cérebro tem medo de tudo que ele desconhece tudo que é desconhecido provoca o medo e aí mexe com as nossas emoções porque o medo é emocional agora eu não acredito naquela frase se tá com medo vai com medo mesmo eu acredito se tá com medo gera o oposto que é a coragem então é muito corajoso da parte de vocês trazerem no treinamento trazerem no workshop trazerem dentro da metodologia a coragem porque vocês estão alinhados com a preocupação de Deus que é aquilo que a gente mais sofre que é o medo porque a gente tem medo de tudo se a pessoa às vezes ela é abordada pra poder fazer um investimento na bolsa de valores por exemplo muita gente tem medo da bolsa de valores tem medo de perder o seu patrimônio de perder o seu dinheiro não fazem mas por quê? porque desconhecem se passarem a conhecer podem ter mais essa opção de trabalharem os seus investimentos de trabalharem os seus negócios e por aí vai mas enquanto a sociedade não entender que nós precisamos juntos unidos trabalhar o medo e gerarmos coragem muita coisa ainda vai deixar de ser feita muita coisa ainda vai deixar de acontecer e aí um desafio dentro do mercado um desafio dentro das empresas que acontece com uma frequência muito grande é a questão do trabalho em equipe muitas das vezes as pessoas não querem trabalhar em equipe ou não querem ensinar o colega de trabalho uma determinada tarefa porque eles têm medo de quê? vai tomar o meu lugar vai me substituir não vou ensinar quando a gente então quebra essas crenças e a gente faz com que as pessoas tenham uma comunicação mais aberta um espírito mais aberto e aí vem a coragem certamente o resultado tem que ser um resultado esplendoroso e aí Daniel a gente já vai chegando nos finalmentes aqui do nosso café para despertar e eu não quero fazer uma pergunta não eu quero abrir para você uma oportunidade das considerações finais e de você poder tecer aí dentro da sua habilidade da sua experiência do story sell do story tell né uma história para que a gente possa fazer o desfecho aí do nosso podcast e daqui a pouco a gente passa para o Roberto também então vamos lá bom primeiro pegando o gancho da coragem um tema que eu comecei a trabalhar com ele de tanto escutar que nossa Daniel você é corajosa nossa Daniel você é corajosa uma fase da minha vida eu estava passando sabe aquele aquela das piores fases que você não sabe o que você faz na vida eu estava numa fase dessa e minha mãe virou para mim e falou assim tudo estava dando errado ela virou para mim e falou assim olha que você é olho gordo eu falei assim olho gordo de que estava tudo dando errado como é que alguém coloca um olho gordo num monte de coisa errada né que não estava nada bom ela virou e falou assim você tem uma coisa que mais de 90% da população gostaria de ter eu falei assim Jesus estou ferrada né está tudo dando errado nada dando certo naquela fase terrível da vida como é que eu tenho alguma coisa que 90% da pessoa quer ter ela virou e falou assim você tem coragem e isso ficou na minha cabeça e eu fui analisando eu fui vendo realmente eu sou uma pessoa muito corajosa é o que você falou não é ausência de medo né e também não é questão de ir com medo mesmo na verdade eu acho que é ir buscar conhecimento para transformar o medo em coragem é fazer acontecer aquilo que você deseja então para você fazer acontecer o que você deseja você tem que ter não só habilidade como conhecimento e principalmente a coragem então nos nossos treinamentos o que a gente faz a gente inicia com a questão do propósito autoconhecimento propósito aí a gente passa pelos outros temas de conhecimento de acordo com o que nós brifamos com o cliente e encerramos com coragem porque a partir do momento que você se conhece sabe onde você quer chegar você adquiriu todo o conhecimento que foi abordado ali de acordo com as necessidades você tem que colocar em prática porque você não tem motivo de ter medo mais você já tem um conhecimento você já sabe onde você quer chegar já que o seu caminho está traçado então medo para quê então seja corajoso e toma atitude e mude sua vida e vá ser feliz conquistando o que você vê e o que você está se propondo que é o seu propósito de vida então esse é o meu objetivo eu falo que toda vez que eu entro para poder dar um treinamento fazer uma palestra eu falo que o meu objetivo na hora que eu entro é que eu seja instrumento instrumento para a transformação dos seres humanos que estão ali em pessoas melhores porque eles se tornando pessoas melhores eles serão profissionais melhores porque nós somos seres integrais então nós estamos aqui para evoluir e esse é o meu papel é o que eu faço de melhor dentro de um treinamento uma palestra é auxiliar o outro a evoluir e também me proporcionar uma evolução que é isso sempre nós estamos trocando também estou aqui para evoluir assim como todos que estão passando isso perfeito Daniela é interessante porque tudo que a gente vai fazer na vida tem um risco e o risco ele gera medo mas quando a gente começa a estudar quando a gente começa a planejar e as coisas vão sendo feitas com consciência e planejamento a tendência não quer dizer que a gente vai acertar sempre ou que sempre vai atingir 100% o objetivo mas a chance de dar errado ela diminui e nos dá mais confiança e aí a gente precisa exercer a coragem para poder fazer as coisas acontecerem e aí Roberto suas considerações finais veja todo esse caminho que este funcionário que esse cidadão vai percorrer você falou a palavra mágica planejamento planejamento dentro de um planejamento estratégico vai possibilitar uma grande probabilidade de acerto é interessante que quando você traça a direção o caminho Renato você tem a capacidade no desenvolvimento fazer ajustes ou seja o planejamento ele não é fechado ele não é engessado à medida que você vai colocando em prática aquele caminho que você decidiu percorrer você vai ajustando com outras ferramentas mas o norte o propósito está muito claro e definido você não vai perder então para finalizar a parte emocional com gestão é o que nós fazemos e nos doamos da melhor maneira para transformar pessoas parabenizo vocês pelo projeto também pelo livro que está sendo editado e quero agradecer a presença de vocês aqui quero dizer que vocês enriqueceram ainda mais o nosso café para despertar e eu tenho certeza que é essa hora que as pessoas doaram aqui para poder assistir elas ganharam em conhecimento e isso é fantástico porque a gente está aqui justamente com esse propósito de compartilhar conhecimento e para você que assistiu o nosso podcast não deixe de curtir compartilhar com os amigos sabe aquele amigo que você sabe que ele precisa conhecer um pouquinho mais de gestão eu tenho certeza que esse podcast vai ser fundamental para ele então está vendo a setinha aqui embaixo compartilha lá com o seu amigo que eu tenho certeza que ele vai te agradecer de montão e não deixe também de se inscrever no nosso canal ativar o sininho porque assim você vai receber todas as novidades e informações das atualizações que estão acontecendo aqui no nosso programa um grande abraço e até o próximo episódio tchau tchau